Neste último sábado também, dia 5, tivemos a sexta rodada do Campeonato Municipal EZ Esquadrias Categorias de Base lá de Araçoiaba da Serra Lembrando que os jogos acontecem no Estádio Municipal Nhojucá E a competição é disputada nas categorias Sub-10, 12, 14 e 16 Tem uma categoria a mais aí que é a Copa Emílio E o campeonato conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra A organização fica por conta do Júnior da JR Estofados E também do Gil, seu parceiro aí da loja de artigos esportivos No primeiro jogo, a 1h15 da tarde, tivemos o Bola de Ouro 1, Kappa Esports 0 Pela categoria Sub-16 Temos imagens aí das equipes, das duas equipes que entraram em campo pela categoria Sub-16 O Bola de Ouro e também o Kappa Esports E claro, lá é a dupla de arbitragem, não é trio Dupla de arbitragem com seus capitães Na sequência, às 2h15 da tarde, pelo Sub-14 Tivemos Kappa Esports, Panda Esports 0, Kappa Esports 2 Aí as equipes do Kappa Esports e também do Panda Esports Então, Kappa Esports que perdeu na Sub-16, levando a melhor na Sub-14 Às 3h15, na categoria Sub-12, o Kappa Esports venceu mais uma 2x0 no Panda Esports Aí as equipes do Kappa Esports e também do Panda Esports Nas categorias Sub-12 e também a dupla de arbitragem com os capitães E para fechar no último jogo, às 4h15 da tarde, pela categoria Sub-10 O Panda Esports bateu o Kappa Esports pelo placar de 3x0 Quase fez uma campanha irretocável aí o Kappa Esports Ah não, corrigindo O Panda Esports venceu o Kappa Esports pelo placar de 3x0 Peço perdão pelo meu erro Tá aí então as equipes Sub-10 do Panda Esports que venceu E também do Kappa Esports E claro, dupla de arbitragem juntamente com os capitães Neste próximo sábado, dia 12, acontece a sétima rodada Vamos aos confrontos aí na tela então À 1h15 da tarde, o Bola de Ouro enfrenta o Juventude Laranjeiras Pela categoria Sub-12 Às 2h15, pela categoria Sub-16 Juventude enfrentando o Demei Jorge Wetter Às 3h15, na categoria Sub-14 Juventude enfrenta mais uma vez aí a equipe do Demei Jorge Wetter E fechando a sétima rodada, às 4h15 da tarde, na categoria Sub-12 Tem o Demei Jorge Wetter enfrentando o Demei Bacaitava Então, esses são os jogos aí da sétima rodada Semana que vem, resultados e também mais jogos da próxima rodada Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!